Não tem sido fácil para os meus pais, não tem sido fácil para a minha esposa, para os meus filhos. Tanta calúnia, mentiras, palavras tiradas de contexto. Nicolas Ferreira fala sobre um livramento que Deus lhe deu e disse que o avião que iria pegar estava sabotado. André Valadão ora por Nicolas e pela nação brasileira e também fala dos dias difíceis que tem vivido e das calúnias que tem recebido por pregar a palavra de Deus. As realidades desse mundo, Deus, em nome de Jesus eu te peço, levanto Nicolas, homens e mulheres, ó Pai, vai no plenário, homens e mulheres, vereadores, senadores, prefeitos, governadores. Ó Pai, nós pedimos, oramos pelo governo do Brasil, tem misericórdia nesse governo, tem misericórdia em todo governo, o Senhor nos ensina a orar pelos nossos governantes. Por isso, nós oramos pelos nossos governantes, nós oramos pelos nossos governantes, pedimos, pois o Senhor muda o coração do rei, o Senhor muda o coração, o Senhor muda e transforma nações, pois tu és o rei dos reis, o Senhor está acima de todo o reinado, ó Deus, o Senhor está acima de todo o governo, o Senhor está acima de todo o partido político, o Senhor está acima de qualquer lei humana, ó Pai, governos façam, homens e mulheres façam, mas o Senhor permanece. Tu és o rei do Brasil, tu és o rei das nações, as nações se curvam diante de ti, o Brasil se curva diante de ti, Jesus. Nós rendemos o nosso coração e confiamos em nome de Jesus, descansamos e guardamos o coração em ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Amém, 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 glória a Deus, 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 amém. Pastor, a gente está falando sobre oração, né, e eu sei que a oração na vida do cristão é dia e noite, em todos os momentos, seja para alimentar, seja para dormir, seja para agradecer, seja para poder repreender. Quero inclusive contar um testemunho de hoje, dois na verdade, né. Primeiro de que eu saí hoje, era quatro e meia da manhã, fui para o aeroporto e nisso eu estava dentro do avião e o avião não saía, não saía, não saía. O piloto foi e disse, olha, parece que há um problema, uma falha no motor aqui esquerdo e vamos tentar resolver. E não resolvi, não resolvi, tivemos que mudar de aeronave. Nisso, meu pai me liga, dizendo, olha, sua mãe ontem e eu, a gente ficou com o coração apertado, sempre que você sai a gente fica, mas o coração deu uma apertada diferente e Deus falou comigo, né, que aquele avião ali estava sabotado. Uau! E que você não podia, sabe, pegar aquele avião ali, que você não iria pegar esse avião. Então, assim, em todos os momentos, sabe, meu pai, minha mãe, né, são pessoas de oração, inclusive, meu pai saiu junto comigo de casa, inclusive, porque cinco horas da manhã tem oração lá na nossa igreja, cinco da manhã, até a sesta, um período de cinco a seis, depois de seis a sete, é isso mesmo, pai? Isso mesmo. E está aqui, atrás daqui, e o segundo testemunho, e o segundo testemunho, pastor, é que eu iria pedir para você cantar exatamente essa música, Abraço, que foi uma música, assim, que, poxa, toda hora que toca, fala muito comigo, e uma outra música também, eu esqueci o nome dela, mas começa assim, E aí, no final dessa música, você fala assim, Senhor, salva o Brasil, sabe, cura o Brasil, e não tem uma vez que eu escuto essa música, e eu canto, e eu oro com o mesmo cabelo, o Senhor falou, salva o Brasil, sabe, eu falo assim, salva o Brasil, cura o Brasil, eu falo, salva o Brasil, cura o Brasil, então, assim, hoje eu estava, sabe, escutando essa música, e falei, Senhor, eu sei ouvir um grito quando vem lá da alma, sabe, e aquele grito que você deu foi no fundo da sua alma, sabe, Senhor, para o Brasil, isso nem sei quanto tempo tem, sabe, é essa música que foi gravada ali, mas o nosso coração, eu sei que tem pessoas que clamam isso já por muitos anos, e eu sei que talvez pessoas já morreram, mas as orações continuaram, sabe, as orações que elas fizeram ali, chegaram no coração do Senhor, então as orações não foram em vão, o que nós estamos orando aqui hoje, a gente não sabe pelo que nós estamos orando que o Senhor possa fazer, mas vai acontecer, mas vai acontecer, mas era necessário esse processo, então, assim, a oração fez muita parte da minha vida, eu quero saber de você, o momento em que a oração fez toda a diferença, o momento onde você orou, e fica no seu coração, quando fala oração, você lembra desse momento. Aleluia, Nicos, aleluia, e não tem outra forma, deixar para todo mundo aqui, nós somos todos literalmente iguais diante do Senhor, e Ele nos deu um meio de conviver, relacionar e desenvolver a nossa fé com Ele, é através da oração, é através da leitura da palavra e da devoção e obediência a Ele, não existe outra forma para ninguém em toda a humanidade, e isso que está acontecendo nesses 21 dias é muito forte, eu posso falar de algo recente que eu tenho vivido, está aí nos tabloides, nas notícias, e eu tenho vivido um tempo de oração muito intenso nesses últimos dias, orando em espírito o tempo todo, o apóstolo Paulo nos ensina a fazer isso, a vigiarmos o tempo todo, orarmos, eu creio nisso, orando em línguas, onde até a minha mente fica infrutífera, onde a minha mente, talvez, acuada, abalada, entristecida, angustiada e revoltada, não tem muito para me dar, ao ponto do salmista falar, que a minha alma deve bem dizer ao Senhor, ei, esse é o dia que o Senhor já fez, eu vou me alegrar, poder dizer isso para a sua alma, mas é pelo Espírito, eu tenho vivido esses dias, e eu e minha família, diante daquilo que a gente tem levantado, né, Nicolas, de crer, de voltar aos princípios básicos da fé, coisas simples, da família que Deus estabeleceu na Terra, da leitura da Palavra, de declararmos que quem vai educar nossos filhos seremos nós, é a Palavra de Deus, não serão outras ideologias ou princípios desse mundo, ou convergências políticas, políticas, seja elas quais forem, né, o cristão, ele vive do céu na terra, ele vai além de divergências de direita e esquerda, nós vivemos um reino, né, é um reino, nós já temos um rei, né, então, isso, por isso que para o cristão, é uma loucura para esse mundo, porque ele deixa qualquer sistema desse mundo louco, porque ele tem um rei, ele não depende de um presidente, ele não depende de um governador, ele já tem quem governa a vida dele, ele já tem quem é o Senhor na vida dele, então, quem vem ou quem não vem, não importa para o cristão, importa-se para que ele tenha paz, mas não importa para que ele viva a fé que ele professa, então, isso é muito forte, né, então, o que eu tenho vivido hoje, e o que eu encorajo cada um, é literalmente, não se acoar, o cristão, ele precisa não se acovardar, né, nesses dias, nessa última semana, eu trouxe uma palavra, onde eu falo muito claro que o crente não é vítima, o cristão não é vítima, Jesus, ele deixou textos e mais textos para nós, palavras e palavras, por causa do nome dele, nós seríamos odiados, por causa do nosso nome dele, nós seríamos eliminados, nós seríamos expulsos de lugares, por causa do nome dele, nós seríamos caluniados, e o cristão precisa tomar isso, como o apóstolo Paulo disse, ainda vou me alegrar no meio daquilo que eu passo, por causa da fé que eu professo, por causa daquilo que eu acredito, e é isso que eu tenho fortalecido na minha vida de oração, eu, minha família, não tem sido fácil para os meus pais, não tem sido fácil para minha esposa, né, para os meus filhos, né, tanta calúnia, mentiras, né, palavras tiradas de contexto, é muito, é muito, entenda o que eu falo com muito amor, é muito atrevimento, né, imagine você entrar dentro de uma, de um culto religioso, de uma outra religião, e você ficar tirando de contexto o que eles estão fazendo, fazendo, por exemplo, com animais, ou fazendo entre eles, né, tem muitos cultos de seitas, por aí vai, que existem formas de culto que, imagino você entrar dentro de um culto religioso, e levar isso a público, como se aquilo, né, fosse algo, então a gente tem sofrido isso, mas nos alegramos, nos regozijamos, sabemos que a igreja do Senhor Jesus, a igreja ama, a igreja respeita, né, a igreja cuida, mas a igreja também aponta aquilo que é pecado, a igreja direciona, a igreja educa, a igreja é um lugar que já tem uma cultura estabelecida, ela não precisa absorver cultura de lugar nenhum do mundo, nossa cultura já é estabelecida, né, então o que precisamos é continuar orando, jejuando e nos alegrando nas tribulações, eu tenho feito isso, Nicolas, só pelo Espírito Santo mesmo, estou orando em línguas, porque a minha mente, ela fica angustiada, o meu coração fica triste, a minha família sofre, nós temos vivido tempos difíceis, mas quando a gente senta no piano para louvar, quando, eu imagino, quando você chega naquele plenário, né, mas quando você sai que pode orar, se encher do Espírito Santo, e Deus fortalece você, e é isso que eu pego, que cada um seja encorajado, não retrocedam, nós só estamos começando, a igreja vai avançar, o Brasil é de Jesus, eu já tive, Nicolas, em mais de 1.300 cidades do Brasil, eu pisei com os meus pés em mais de 1.300 cidades do Brasil, eu conheço o Brasil, o Brasil é um país abençoado, é um país de crente, de gente que ora, que lê a Bíblia, que busca a Deus, e nós sabemos disso, e por causa que o cristão vive acima de governos, não importa quais sejam, ele vive a fé em Deus, Deus vai fazer grandes coisas no Brasil, feliz é essa nação, nação é o povo, cujo Deus é o Senhor. Fiquem à vontade para deixar seu comentário, Deus abençoe a sua vida, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.